E aí pessoal que acompanham nossos vídeos através do YouTube aqui no canal Aurelio Pan Hoje é 10 de agosto de 2024 Estamos aqui com mais uma feira na Serra de Dona Inês Acompanha aí a movimentação Tamo junto Tchau 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 Manda um alô pra bebê Pra Luiz Pra Luiz Dá um chauzinho pra Luiz Lembrando o senhor Tá bom Tchau 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 A gente vai lá, com o creme dele. Eu tô... Isso que ela sabe de café de casa mesmo. É, tomar um banheiro. Vem aí, velho. Eu sei lá. Isso aqui, de siscafão. Eu sou o problema dele. A gente vai lá, tá no canal, tá aqui na Feira Vida. Enfrento ao nosso amigo Goraes do Pampo. Estamos também abraçando nossos amigos lá na cidade de São Paulo, né? A capital do Rio lá. Abraçando o próximo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Temos aqui em frente o nosso amigo Aurélio Pão, onde você encontra os melhores sorvete da cidade. Você que está aí saindo, pegando a cidade do Rio de Janeiro, você passa aqui uma visita e a barrafa do nosso amigo Aurélio Pão, que você encontra os melhores, pelo sorvete 160. Será que não vem o carro aqui queira botar o pé para não aí? Não, mas vai dizer que tem que mexer na máquina aí. Você também tem que mexer no nome do Rio de Janeiro. Você pode mexer no name or Block, né? O que você encontra no nome do Rio de Janeiro? Aqui está o Instituto do Rio de Janeiro. Ele tem que mexer nas ruas das ruas das ruas das ruas das ruas. Aqui não tem que mexer no Brasil, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Próximo papai E aí Obrigado. 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 A gente dá pra fazer um carrinho. Mas o carro não vai fazer nada. O carro não vai fazer nada. O que é isso? O delivery. O que é barato? O que é barato? O que é barato, beleza? O que é isso? O que é isso? Minha soja de boa, pode tudo. Minha soja de boa. O que é isso? É só porque o carro não vai fazer nada. É barato. Marato. Marato, né? É. Vai te ver. Vai né da barriga. Vai né da barriga. O que é barriga? O que é barriga? É barriga. O que é barriga? Impressionante 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 E aí Você vai fazer uma coisa na feira Não vou ficar aí Essa foi fulgur Vem pra cá Vem pra cá agora Vem Vem Saio só Fica muito Vem 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 Vem